Destruíram tudo, nem a capela respeitaram. O ministro não vai parar por aqui. Vou partir para Setúbal. Precisamos de avisar ao padre Malagrida. Comento-lhe que tome muito cuidado. A ordem já não pode proteger contra o ódio do Sebastião José. Fale com os Marqueses. Eles também estão em perigo. Já falei, mas eles são convencidos que o nome que usam os pode salvar. Desgraçados. Nem imaginam o inferno que os espera. Não é pior que o nosso. Que assunto urgente é este, senhor Marqueses? Por que nos chamou aqui, meu pai? Aconteceu alguma coisa? Vamos esperar que estejam todos. O que eu tenho para dizer é muito grave e desde respeito a toda a família. Eu é que tenho razão. Já devíamos ter voltado as costas a isto há muito tempo. Calma. É preciso não perder a sabunidade. Boa noite. Meu pai recebeu o seu recado. O que se passa? Já estamos todos? Falta a José Maria. Não é importante. Não passa de uma criança. Certamente não vou implicar com ele. Não percebo, meu pai, o que receia. Boa noite a todos. Boa noite. Disseram-me que eu podia encontrar aqui, senhor Marquês. Talvez vos possa ajudar no assunto que vão discutir. Muito obrigado, padre João Alexandre. Faz favor de sentar. Meus caros, se a avaliação que fazemos da situação está certa, estamos perante uma ameaça muito grave. Sua Majestade mandou que se descobrisse quem atentou contra a sua vida. A versão oficial de que tinha caído chegou ao fim e a começaram a fazer prisões. Centenas de prisões. Agora saiu um decreto real prometendo mundos e fundos aos relatores. E hoje prenderam uma das criadas do vosso tio. Por favor, deixem-me falar. Há muito que sentimos sinais de hostilidade contra a nossa família. Esperamos que em breve venhamos a perceber quais as verdadeiras intenções dos nossos inimigos. Está a referir-se a Sebastião José? Não acredito que ele tenha coragem para nos afrontar. Que pretexto teria ele para fazer isso? O que melhor servir os seus interesses? Conspiração contra o rei? Regicídio? Santo Deus, não é possível. Já há muito que esse maldito devia ter desaparecido. Mas quem é que nos pode acusar de um crime desses? Nem mesmo o Sebastião José teria a coragem de ir tão longe. Isso é infame. Não é a indignação que nos vai salvar. É preciso agir com cautela. Mas como é que nos podem ligar ao atentado, meu pai? A criada vai lhes dizer tudo o que eles precisam de saber sobre o vosso tio. O Sebastião José não vai ter nenhuma dificuldade em arrancar-lhe o que ele quiser. E depois, através dos nossos amigos jesuítas e de sua mulher, eles vêm até nós.